Olá meus amigos e amigas, eu me chamo Carlos Tito e estou aqui nesse momento com meu grande amigo Kojak Peter, ele que tem o seu canal no Youtube, também levando o seu nome Kojak Peter e peço a todos que acompanham o canal do nosso amigo para que curtam, que compartilhem porque ali ele tem a oportunidade de publicar importantes vídeos da região do município de Muquem, de São Francisco do oeste da Bahia e de todo o nosso estado, portanto parabéns Kojak por seu trabalho eu também sou telespectador do canal do Kojak Peter, forte abraço a todos vocês